Do maco enfraquece e torna-se sistema de baixa pressão. Acompanhe mais detalhes desta informação. Seja novo por aqui, peço para que se inscreva no canal. Assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. A tempestade tropical moderada do maco entrou em Madagascar na tarde de ontem e devido a interação com a terra enfraqueceu, tornando-se um sistema de baixa pressão, não há condição de o sistema evoluir para atingir o canal de Moçambique, garante o Instituto Nacional de Meteorologia. Entretanto, os seus efeitos, chuvas fortes e muito fortes, e ventos com rajadas moderadas a fortes, poderão influenciar a navegação marítima entre os paralelos 16 a 20 graus sul e as províncias de Nampula, Zambésia, Tete, Sofala e Manica a partir de amanhã. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta ainda que a leste de Madagascar se formou o quinto sistema metrológico, uma depressão tropical com potencial de evoluir para a tempestade tropical moderada. Contudo, os meteorológicos garantem que o sistema em causa ainda não constitui perigo para Moçambique. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Dona contato, se inscreva no canal e ative o seu like. Tive o seu like. 해서 jangan SRF Den Descerajugência e ative o seu like e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Obrigado.